Boa noite, vamos analisar aqui o setor de petróleo, petroquímica, né? Bom, começando aí com a Petrobras, tô numa call aí de R$29,85, mas tá difícil, hein? Puta merda! O papel triangulou, né? Isso aqui é uma análise de price action total. É, triangulou, fez fundo duplo aqui, né? E aí, fundo duplo deveria fechar aqui, né? Fundo duplo deve fechar ali em 30, agora a questão é o tempo. Mesmo assim, a Petro tá aí resiliente, tá sofrendo com a volatilidade também, né? Veio aqui na retração, veio aqui no suporte do topo duplo, subiu, rompeu aqui a retração de 50%. Vamos ver amanhã se vai, né? Se chegar aqui pelo menos em R$29,00, aquela altinha de 7% agora cairia bem, né? Quer colocar aqui o Ficub, vamos colocar o Ficub, então, ó, exatamente nos pontos onde estão encaixando as figuras. Os Rocks, é, 72, 144, 305, 610, tô acima de zero, 17, 34 apontando pra cima, o que me dá um viés aqui de alto. A gente tem que romper aqui o 128, né? Eu tenho aqui resistência de 17, 34, como as duas estão apontando aqui pra cima, talvez amanhã a gente tenha uma surpresa aí em romper aqui esse 28. Romper nos 28 amanhã é quarta, tem quinta e sexta pra chegar aqui nos 29, alguma coisa. Já tenho uma pequena esperança de que minha cor possa dar alguma coisa aí, né? Vamos ver. É, tô com ela, acho que é 37 centavos, né? Tá valendo acho que dois centavos agora. Vamos ver, de repente se faz aqui uma candle aqui mais firme, eu posso até fazer um preço médio. Braskem. Papelzinho tá bem, bem ruim, né? Tá consolidado aqui entre mim, mas pode fazer, pode fazer um movimento ainda de vinho aqui. na 305, pra depois voltar, aí testar aqui a retração, pode depois fazer uma onda 3 pra baixo, né? Do jeito que tá aqui, tá bem ruim, né? A chance é mais pra baixo que é pra cima, mas pode responder aqui, né? Ou aqui, né? Nesses suportes aqui, 45 e 42, tá? No mais, se eu subir amanhã, vai aqui testar esse pedacinho aqui, 52 reais, pra depois, né? Perseguir aqui a casa do gigante em 57, mas acho bem difícil, papel tá feio, faço nada com isso aqui, só tô analisando pra vocês. É, WEG fez um triângulo aqui, apontando pra cima, né? O que é ruim, mas tava vindo de uma alta, né? Tava vindo de uma alta, o triângulo, triângulo numa tendência de alta rompe pra cima, só que, ele deu uma apontadinha pra cima, né? E aí, rompeu pra baixo, e agora tem um alvo aqui, 32,90, tá? Prio, também, papelzinho tá chato, tá com, ainda tá com duas linhas verdes, tá aqui na retração, é, voltando aqui nos ROCs, ROC 17 só pra baixo de zero, apesar do 34 também tá pra baixo, tá apontando pra baixo, a gente tem esse viés aqui, baixista de curto prazo, mas inacredito que responda aqui, nessa região, entre 23 e 22, com alvo em 33 reais, tá? Bom, é isso que eu tenho pra falar desses papéis.